A atriz postou uma foto de hostas, com um sorrisinho no rosto, de biquíni preto, com os cabelos ainda molhados do mar. Bem-humorada, ela registrou o momento no Instagram e na legenda usou um emoji de casinha, dando a entender que a praia é sua casa. A atriz está longe da televisão desde o fim de Nos Tempos do Imperador, novela na qual ela vivia a princesa Leopoldina. Bruna Grifal chamou atenção, mais uma vez, nas redes sociais. Curtindo o dia de cá no Rio de Janeiro, a atriz, que é frequentemente ojeada pela sua beleza, aproveitou para renovar o bronzeado na praia. Bruna Grifal recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. Linda em todas as versões, beleza imperial, que mulher, até a mão já tem inveja, tu não pode ser real, zero defeitos, mulher, foram algumas das mensagens. De quebra, a atriz fez a festa dos seguidores ao aparecer com um biquíni fio dental. A famosa é conhecida pelo corpão definido. Vidinha, brincou ela na legenda da publicação. O Bruno me empresta sua barriga rapidinho para eu testar um negócio, brincou a atriz Julia Bustacil. Perfeita, que mulher, e maravilhosa foram apenas alguns dos muitos elogios conquistados por Bruno. A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL